Fala família, mais um Sepúlveda Responde, esse especial quero mostrar pra vocês a CB450 Custom 1985 depois de passar na mão do Renatinho, Renatinho é um mecânico das motos impossíveis sendo que essa aqui não era uma moto impossível, a moto já estava muito bem preservada ela só tem 13 mil quilômetros originais, 13.722 quilômetros originais a história é a seguinte, eu comprei essa moto na mão do Fabiano e ele, é muito legal a história dessa moto, mas tá, eu vou contar essa história depois num vídeo específico da 450 acho melhor, e aí vamos falar aqui do Sepúlveda Responde, depois eu vou contar essa história aqui mas é o seguinte, quero fazer só um overview rápido antes de ler o Sepúlveda Responde pra vocês verem a moto nova do canal, isso aqui é um sonho realizado é uma moto dos sonhos, pra qualquer entusiasta, pra qualquer um que gosta de veículos antigos eu sou um apaixonado por veículos antigos, isso aqui é uma moto de 33 anos galera totalmente operacional, totalmente conservada é um sonho, é um sonho que eu realizei, é muito bom realizar um sonho você ver que o trabalho que você tem, o sacrifício que você faz todos os dias tá aí recompensado dessa forma, você achar uma moto desse naipe e pagando o valor justo, não vou dizer o valor que eu paguei, mas foi um valor justo, justo mesmo foi um grande negócio que eu fiz, um negócio incrível e surgiu a oportunidade e tem essa aí e a 400 tá, a 400 tá na mão do Renatinho já essa aqui eu já peguei, da mesma forma que eu peguei, já entreguei a 400 pro Renatinho e essa 400 sim será rifada essa aqui não tá galera, essa aqui é do canal do Tio Chico essa aqui vai ficar pro João, vai ficar pra Laura essa aqui não tem nada a ver com rifa mas a 400 será rifada, a 400 vai ser toda restaurada vou trocar o que tiver que trocar deixa eu só fazer um overview, o motor foi pintado o Renatinho pintou tem um detalhezinho nessa moto que o Renatinho acabou não fazendo que é deixar essa parte aqui cromada mas sinceramente isso aí eu não vou me preocupar com isso não eu queria manter a moto o mais original possível mas ela está assim isso aqui é uma coisa legal da época o pessoal colocava isso aqui pra ninguém roubar essa lateral então isso aqui o pessoal da época botava freio com dois discos na dianteira freio não ventilado ele é íntegro inteiço né motor pintado de preto fosco feito pelo Renatinho ele que pintou ele fez uns retoques aqui também pintou o quadro fez o polimento no menos nessa parte aqui também não faço muito questão ele pintou também os punhos e ele vai dar depois o o vermelhinho aqui de cada um deles deu uma restaurada legal estava muito feio e ele deu o pintor ele depois ele vai com um pincel ele vai fazer o vermelhinho de cada um desses detalhes tá linda galera tô apaixonado por essa moto pintou as pinças de freio todas freio na traseira disco também tudo operacional galera 100% detalhezinho tem algumas coisas do detalhe do tempo cavalete central aqui esse retrovisor aqui não tá legal não sei o que eu vou fazer talvez eu pegue da Twister e coloque Twister 250 da antiga vou ter que trocar também a tampa do do tanque essa tampa já foi trocada não é original então eu vou comprar outra painel Renatinho ele revitalizou o painel colocou a boia pra funcionar como o tanque tá vazio é menos de 5 litros então ele tá não tá marcando direitinho mas tá 100% operacional olha que coisa eu não gosto de barulho tá galera tá funcionando ó aqui tava quebrado ó Renatinho ele refez o plástico aqui ele soldou o plástico tava quebrado isso aqui e isso aqui não fechava ele refez também ele consertou esse botão ele soldou o botão incrível né ele é um artesão mesmo galera o Renatinho é eu vou deixar o contato do Renatinho aqui você que tem moto no Brasil inteiro se quiser mandar ele conserta no Brasil inteiro tá ele restaura ele restaura a moto ele refaz ele pinta ele tem um trabalho de artesanato com as motos essa aqui ela tinha muito pouca coisa pra fazer mas por exemplo esse botão aqui que é difícil de achar original ele refez isso aqui eu não achei original isso aqui também caríssimo original ele refez tava quebrado isso aqui ele repintou restaurou então é isso essa introdução ficou longa mas é porque eu preciso mostrar pra vocês essa moto aqui que é um sonho realizado então vamos lá deixa eu ler aqui a pergunta do Paulo Giovanni o Paulo ele coloca aqui uma o título né o assunto do e-mail que ele me mandou é sugestão polêmica grande Chico tudo bem sou seu fã parabéns pelo canal cara em relação a motos usadas existem aquelas que são um terror dos mecânicos verdadeiras bombas teando são o tipo de carro que os vendedores não querem em suas lojas de jeito nenhum Chico existem motos assim motos que os mecânicos não querem nem ouvir falar motos com carimbo péssimo negócio se essa pauta fosse viável eu ia achar muito bacana um vídeo sobre esse assunto abraço Chico até Paulo Giovanni Campina Grande Paraíba beijo pra todo mundo de Campina Grande Paraíba meu Nordeste meu conterrâneo nordestino e é isso vamos lá tô muito feliz e a partir de agora a gente vai tá de CB Zona 450 no canal e muito em breve CB 400 no canal pra rifa tá bom toca então Paulo essa questão de moto problemática para os mecânicos é muito 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 relativo tá não acredito que exista uma moto em específico ou algumas motos ou alguma regra aplicada pra uma moto ser muito ruim né pra uma moto chegar ao ponto de um mecânico não querer recebê-la em sua oficina e aí tem vários pontos que eu quero levantar primeiro de tudo depende muito da moto do estilo da moto às vezes a própria oficina não tem capacidade não digo nem a capacidade do mecânico mas a capacidade ferramental mesmo pra poder operar a manutenção daquela motocicleta então vamos supor uma motocicleta importada que você tem que ter um scanner específico pra você poder acessar essas informações uma motocicleta atualizada uma motocicleta é que você tem a necessidade de algum tipo de ferramental pra recebê-la e pra poder por exemplo desmontar a caixa de direção eu assisto muitos vídeos do Madeira Performance e vejo que ele fala sobre isso existem por exemplo MV Gusta tem algumas motos que você precisa ter um ferramental específico pra você desmontar por exemplo a caixa de direção claro que eu tô falando de moto de 100 mil reais é muito caro mas existem motos mais da realidade da gente tipo as japonesas com motor em V as custom que tem mecânico que não quer nem saber porque dá muito trabalho de você equalizar por exemplo um carburador de uma Shadow 600 de uma Virago 535 de uma Intruder Intruder 1400 ou 800VS ou até mesmo regular um carburador de uma CB400 ou 450VS então isso é muito relativo cara tem mecânico que olha pra moto e fala mata nos peitos e fala vamos nessa tem mecânico que não quer nem saber de moto antiga tem mecânico que não tem mais saco pra poder pegar moto carburada porque quer girar mais ele quer girar mais a oficina dele então ele não quer saber de motos carburadas ele quer saber lá do do filé dele ele quer saber lá do do filézinho dele de receber lá a moto injetadinha dele fazer aquela troca de óleo troca de filtro né filtro de ar aquela coisa básica e libera a moto ele quer girar mas tem um mecânico que é aquele mecânico raiz mesmo tipo o Renatinho e tipo o pessoal da RL Motos e aí eu vou deixar o contato de todas essas oficinas tanto a do Renatinho que é o artesão né e da RL Motos RL Motos é uma oficina mecânica multimarcas né eles já pegam todo e qualquer tipo de motocicleta da moto mais cabulosa que vocês imaginarem BMW ou Ducati eles já pegaram tudo isso da moto mais simples e eles matam no peito e fazem o serviço independente da moto ser carburada ou não e o Renatinho é o verdadeiro artesão é o cara que pega aquela moto impossível aquela moto que tá parada há 10, 20 anos ou 2 anos sei lá e era uma moto que você gostava muito e você queria restaurar ele é o cara que vai conseguir reverter aí adaptando peças ou te ajudando a reverter aí a situação do motor da tua moto ele é o artesão da moto então ele que restaurou o meu cajivão ele que tá com a 400 e ele pegou essa 450 aí também fez todo o retoque e os ajustes necessários consertou isso aqui refez o plástico ele solda plástico ele faz um trabalho de artesão mesmo então tem mecânico que aceita qualquer tipo de moto mas vamos lá eu vou falar de motos que os mecânicos adoram essas sim eles gostam que é a CB a CB não a CB 300 a XRE 300 que são motos que dão problema né que você tem que fazer pastilhamento eu tô falando das antigas tá não tô falando das novas mas você tem que fazer pastilhamento no motor eles gostam dessas motos são motos que você tem que ter periodicamente aí uma manutenção XRE 300 CB 300 agora tem moto que realmente o mecânico ele fica meio cabreiro né que são as motos que não fabricam mais peças tá essas aí tem um complicador principalmente quando você tem que repor peça então eles olham falam poxa essa moto aí vai ficar parada aqui vai ficar ocupando espaço eu não quero isso então por exemplo motos da Kaczynski o meu querido Chandler Weiss tem uma Mirage 250 ele sabe da dificuldade Chandler Weiss do canal bora rodar ele conhece bem a dificuldade eu sei também a dificuldade quando eu comprei o Cajivão eu tive muita dificuldade aqui primeiro pra achar um mecânico que tivesse a capacidade de mexer no motor Ducati motor desmodrômico que é diferente e que tivesse vamos dizer bolas pra poder pegar essa moto e matar nos peitos e dizer tá bom eu vou resolver esse problema eu vou resolver deixa comigo então o único primeiro foi um cara chamado Joãozinho que ele é um mecânico preparador de motos aqui em Salvador ele aceitou ele pegou a Kaczynski só que ele acabou não tendo tempo pra mexer também ele não teve muito saco pra mexer ele queria rodar mais girar mais mas ele foi um cara muito honesto comigo ele não me cobrou nada trocou mangueiras de combustível fez algumas coisas e depois falou ó Francisco eu não vou lhe cobrar nada a moto ficou aqui parada um tempão ficou um mês lá na mão dele e ele falou ó me desculpa não vou lhe cobrar nada troquei tantas coisas aqui não vou lhe cobrar nada e fica por isso mesmo pelo pelo transtorno que eu causei mas eu vou te indicar um cara que vai resolver teu problema que aí foi que eu conheci o Renatinho que é o Renato Dantas através do Joãozinho e aí minha vida mudou também o Renatinho não é o mar de flores não tá o Renatinho ele tem um problema sério com prazo é aquele mecânico que ele trabalha mas ele trabalha no prazo dele já sabe né então tem que ter muita paciência mas o cara quando ele entrega a moto a moto tá perfeita mas Paulo cara é isso motos complicadas não existe uma moto em específico eu falei duas aqui mas são duas motos que dão alegria pro mecânico né principalmente porque elas dão muita manutenção mas não acredito que exista uma moto bomba que o cara não queira parar mas sim motos que não fabricam mais que o mecânico ele quer girar ele não quer mais que a moto fique parada lá esperando chegar a peça daqui a 30 dias ele não quer porque ele não vai cobrar o estacionamento da moto ele não vai cobrar pela diária da moto parada isso é um passivo que não dá dinheiro pro mecânico então mais ou menos isso motos que não tem mais uma fabricação de peças ou que é difícil achar peça então eu acho que essas são as motos mais complicadas motos que já saíram de linha que é muito difícil achar peça eu acho que esse é o complicador pra pra um mecânico pegar uma moto agora claro também tem aquele mecânico que ele tem preguiça de abrir um motor em V que não é tão simples preguiça em regular um carburador de um motor em V de uma moto custom que tem um sincronizador um cabo sincronizador não é tão fácil assim o cara regular um motor em V com um cabo sincronizador né tipo da Shadow 600 da antiga das primeiras Shadow ele tem um cabo sincronizador então não é tão simples assim o cara tem que ser bom e tem que querer trabalhar cobrar o preço justo pela mão de obra que ele tem porque é outra coisa é muito chato você você desmontar o motor de uma custom dá uma trabalheira danada então acaba sendo mais caro é uma mão de obra mais cara e aí tem que se saber a dificuldade que o mecânico tem o tempo que ele vai investir pra fazer a manutenção de uma moto custom tá não é mais não é fácil assim mas ele tem que cobrar um valor justo tá então quando se você tem uma moto custom e acha muito cara a manutenção ou que o mecânico pô mas é muito cara claro bicho dá um trabalho danado a moto custom tudo é muito compactado embaixo do banco né então por exemplo parte mecânica parte elétrica é tudo muito complicado tá então eu acho a minha opinião é essa mas eu queria que vocês meus inscritos deixassem eu tenho certeza que vocês vão achar aí alguma moto que dá dor de cabeça pro mecânico alguma moto que é chata deixa aí a opinião de vocês agora com argumento não adianta só botar o nome da moto sem argumentar e deixar aí o porquê que você acha essa moto aí dor de cabeça pro mecânico e você que é mecânico de moto deixa aí a sua opinião coloca aí diz aí porquê que você acha essa moto aí tão chata de se mexer ou chata pra se trabalhar tá bom Paulo um beijo pra você muito obrigado pela pergunta polêmica e um beijo pra vocês deixa aí o joinha e se inscrevam no canal você que não é inscrito e é isso aí amanhã tem mais vídeo beijão CBZona 450 tô muito feliz essa aqui é moto pra rodar devagar é moto pra você curtir um beijo até amanhã e aí 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 e aí